O futebol é o esporte mais conhecido no mundo. A atividade esportiva, que tem uma linguagem universal entre milhões de crianças, agora é oferecida através de treinos no estádio Jonas Pinheiro, em Alto Garças. Desde o ano passado a gente iniciou esse projeto, só que a gente iniciou ele já assim um pouco em meio tarde. Acho que nós iniciamos lá por agosto, julho, por aí assim. Aí como ainda não tinha muito conhecimento dos pais, muitos não ainda procuraram. Mas a gente já tinha o projeto, tanto na parte da manhã com os mais velhos quanto à tarde. Aí esse ano, graças a Deus, parece que agora vingou bastante, está tendo bastante alunos aí. Que é um esporte, que o brasileiro no país inteiro gosta, que é o futebol de campo. E aí nós estamos atendendo essa demanda aí. A criançada, por sua vez, aproveita o momento para se divertir, mas também para desenvolver suas habilidades esportivas e se tornar uma grande estrela do futebol mundial. É bom, né? Dá para jogar futebol, né? E treinar. Vai para o campeonato, né? Dia 25. Aí é bom jogar aqui. E trazer título também é bom, né? É. E os treinos são bastantes. Sim. E o que você acha? Você acha que é puxado ou você gosta de praticar esporte? Eu gosto de praticar esporte. E você aconselha as outras crianças a vir participar? Sim. E você gosta de estar treinando aqui junto com o pessoal? Sim. E participar das competições também é bom? Muito. Os treinos estão abertos a todos. Bastam procurar a Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo e realizar a ficha de inscrição da criança. Aqui tem alunos de 8 anos completos, né? Até 11 anos de idade. Aí aqui tem aluno que está bastante iniciando, tem uns já bem em caminhar, tem uns que já sabem treinar, já sabem jogar e tem os que também estão iniciando. Então a gente procura agregar todos. E como que funciona? Aqueles que estão nos assistindo agora, que queiram, né? Fazer com que seus filhos participem. Então, Luiz, pode estar procurando a gente, né? Pode estar me procurando diretamente. Ou ali no ginásio de esportes, ou na Secretaria de Esportes, ou na Prefeitura lá embaixo. Ou pode estar vindo até aqui também nos dias de treinamentos aqui, que são sempre às terças e quintas, das 16h até às 17h30. Aí pega comigo a ficha de inscrição, preenche a ficha de inscrição certinha, autorizando o filho a participar, e ele pode dar início aos treinos. Nós chegamos aqui, estava acontecendo uma reunião com os atletas, a gente percebe que tem todo esse cuidado com autorização de pais, principalmente para viagens, né? Já que treinam com o intuito de participar de competições. Exatamente. A gente procura ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe, principalmente no mundo de hoje, né? Tem uma responsabilidade muito grande, né? Para o professor, para a Secretaria de Esportes, para a Prefeitura, que assuma essa responsabilidade, você tirar uma criança, principalmente nessa idade, né? Para viajar, para praticar esporte, porque o esporte, ele tem o risco, né? De ter ainda, machucar alguma coisa ou não. Então a gente tem bastante esses cuidados. Tanto esses cuidados com a saúde física, quanto a questão das disciplinas que envolvem o esporte, né? E a gente percebe que a criançada gosta bastante, né? Apesar de estar treinando, tem aquela diversão entre eles. Isso, exatamente. Eles gostam de brincar bastante, né? Chega aqui tudo com bastante energia para correr atrás das bolas aí.